Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu já te superei Com certeza eu superei Mas é adiante também Nossa, o que é isso aí? Não quero ver a minha não-mítica então Minha melhor que essa mítica 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 E aí O barulho Murder Murdoch Murdoch Não é verde Quero é? Murdoch? Murdoch 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 Mur A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Airdrop incoming Airdrop has been delivered Airdrop 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 Obrigado. 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 Já era. O projeto mais irregular é mine, porque eu fui para a lado e volto e fui, voltei e fui, voltei. Mais irregular é impossibil . Vamos bater, rapidinho. Tchau. 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 Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Look at me. Look at the players. I'm going to go to the final. Sorry do you look at me. I'm going to go. He won. Come to go. Look at me. There he is. I'm going to keep in track. Here he is. You might be up nnahme. Obrigado. 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 Faz 200 anos que eu não pegava essa arma. Meu Deus. . Sabe, eles melhoraram a inteligência do... Mijota. Mas esse aqui . Não é uma burrice. O Jota está um pouco mais inteligente, estamos deslizando Olha a unidade canina Airdrop incoming Airdrop has been delivered Airdrop 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 Vamos lá. Airdrop incoming. Vou ter minhas armas. Vamos lá. Meu Deus, eu estava caindo ainda. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 E você, queridão? Obrigado. Eu tenho um forte aqui, meu Deus. Acho que eu caí. Vou ter que parar. Airdrop incoming. Terminal de chip quase pronto. Airdrop foi entregado. Aperto. 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 Caralho, cadê? Aperto. ... O que é isso? 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 O que é isso?